Qual grande é meu Deus, cantarei qual grande é meu Deus E todos vão te ver, qual grande é meu Deus Como o Espírito de um rei, em majestade e luz Mas a terra se alegrar, mas a terra se alegrar E vier a própria luz, a estreia com as mãos do chino Vem vir com sua voz, vem vir com sua voz Pois qual grande é meu Deus Cantarei qual grande é meu Deus E todos vão te ver, qual grande é meu Deus Hoje em grações Ele é O tempo está com as mãos O começo e o fim O começo e o fim No início e o fim ''Deis, despoio no reino D'escindale, no vinho Pai Ponteiro de Leão Ponteiro de Leão D'escindale Qual grande é o meu Deus, cantarei, qual grande é o meu Deus, que todos amam de Deus, qual grande é o meu Deus.